Mas o papel institucional da Receita está sendo cumprido. Sim, sem dúvida. O que a população tem que fiscalizar é onde esse recurso está sendo aplicado e quem está decidindo essa aplicação. Sem dúvida. O que não tira o mérito do nosso trabalho aqui que eu acho que tem. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A BetSat, nossa parceira aqui do canal, está ajudando a gente nesse trabalho maravilhoso. O primeiro link na descrição para vocês fazerem uma fezinha com o dinheiro que vocês iam gastar, por exemplo, numa boate. Se você pensou em comprar um vinho de 1.500 dólares, pega esses 500 dólares, gasta um vinho de 1.000 para não ter problema na Receita. O limite é 1.000, não é? O limite de isenção é 1.000 dólares. 1.000 dólares. Então, você gasta 1.000 dólares, os 500 dólares você se diverte. Aí você pode se divertir como é, como você quiser, mas separa uma graninha para botar na BetSat e dar uma força para a gente também. Não só isso, são as melhores odds, várias promoções, tem depósito sem rollover, tem o bônus de 100% até 1.700 reais no primeiro depósito. Então, vale a pena. O primeiro link na descrição. A gente conversou também da outra vez, a gente também tem uma questão que é o seguinte, você é um cara honesto e tal, que faz com que o seu trabalho é fazer com que a pessoa pague os impostos. É claro, também tem outras questões, a droga não entrar e tal, mas basicamente o trabalho da Receita também é fazer com que as pessoas paguem os impostos devidos ou proteger o mercado brasileiro de... Perfeito. A indústria nacional. A indústria nacional. Sim. Que também, por outro lado... Olha só como é que é a ramificação, que por outro lado não há incentivo para a empresa, por exemplo, para desenvolvedores, para pessoas que querem criar novos negócios, querem inventar, não é a palavra, mas, por exemplo, o cara desenvolver um software, desenvolver um computador, desenvolver um produto de alta tecnologia, a gente não tem incentivo para isso no Brasil, eu não digo só nem incentivo do governo não, parece que não tem nenhuma vantagem você fazer isso. Então, ao mesmo tempo que você... Você não, a Receita protege a indústria nacional, a indústria nacional não roda, né? Então, tipo... Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É, escolhas dos empresários de investir ou não, se é mais barato importar a tecnologia... É, então, é isso. É isso. Mas uma coisa importante é segregar no seguinte aspecto, o imposto. O imposto no Brasil é muito mal visto porque o Estado gasta mal. Exatamente. Mas são duas coisas distintas, veja só. Eu estou falando aqui... Eu não estou falando em nome da Receita. Sim. Aqui eu sou o Paulo, que tem opinião própria, eu não estou aqui falando em nome da Receita Federal do Brasil, eu não tenho autoridade para isso. Mas o que eu acho? A Receita Federal, minha opinião como cidadão, a Receita Federal faz um ótimo trabalho eficiente de forma de tributos. O fato do, depois, esse recurso que é arrecadado pela Receita Federal, ir para o Estado e o Estado gastar mal, ou uma parcela ser usada de forma indevida, ser desviada, não tira o brilho do trabalho feito pela Receita Federal. São duas coisas distintas. Claro, claro, claro. É porque vem muita gente na rede social e fala assim, imposto é... O auditor fiscal é o ladrão do Estado. Não, não é. São duas coisas distintas. Uma coisa é arrecadar bem. Sim. Isso aqui a gente faz nosso trabalho. Se o problema estiver aqui dentro da Receita, se tiver um auditor fiscal, ou analista tributário, que são os dois cargos da nossa carreira, se tiver um deles aqui agindo com ilícito, aí tem que punir esse aqui. Mas o papel institucional da Receita está sendo cumprido. Sim, sem dúvida. O que a população tem que fiscalizar é onde esse recurso está sendo aplicado e quem está decidindo essa aplicação. Sem dúvida. O que não tira o mérito do nosso trabalho aqui, que eu acho que tem. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu digo mais, não só a culpa não é de vocês se o imposto não é... É bem aplicado. É bem aplicado. O recurso é arrecadado. E também se o imposto é alto. A culpa não é de vocês. A gente está fazendo... Você está aplicando a lei. A gente não escolhe. É, exatamente. Eu não posso falar assim para você. Pô, Rafa, eu vi aqui, cara, que você está devendo o X. Essa alíquota aqui. Vamos, eu vou te dar um desconto. Não pode. Eu não tenho escolha para isso, cara. Como eu falei, a gente está batendo papo. A minha atividade é vinculada. Eu faço o que a lei manda. Isso. E quem fez a lei? Foram os congressistas. Deputados e senadores. Quem elegeu? A população. A população. Então, há uma cadeia de construção da legalidade que começa lá no cidadão. O cidadão tem que ter consciente quem ele vai botar lá. Isso. Porque é ele que vai fazer a lei que nós vamos aplicar. Isso. Perfeito. E aí, depois, é ele que vai usar o recurso também, né? E essa lei que nós vamos aplicar vai ser aplicada no cidadão, nas empresas, tudo. Então, existe esse ciclo que começa no cidadão e termina no cidadão. Verdade. O cidadão tem que ver a importância dele na hora de votar. Verdade. É verdade, cara. E muita gente acha que é só votar porque o cara é bonito. Até que nem tanto, né? Hoje em dia. Fez alguma coisa pontualmente, né? É só você fazer uma pesquisa. E acho que já rolou a pesquisa. Perguntando a pessoa em quem que ela votou na última eleição, a pessoa não lembra. Como é que você vai cobrar a pessoa que você deu o seu sagrado voto se você não lembra nem quem você votou? Não, não tem como, cara. Aí a origem de tudo é na educação. Não tem jeito. Outra frase que eu ouço muito ali nos comentários que eu li os comentários dos vídeos ali. Você gosta? Eu não respondo porque eu já tento responder o pessoal do Instagram. Tento ajudar ali as pessoas a agradecer porque tem gente que se manifesta. Se eu for responder o pessoal que comenta lá nos vídeos do YouTube o pessoal bota assim imposto é roubo. Bota só isso. Imposto é roubo. E o cara quando vai no SUS? O recurso do SUS saiu de onde? O recurso das escolas públicas. O recurso da segurança. Rodovias. Rodovia. Então, imposto é roubo. Ponto. Isso aí é uma visão muito tosca. Eu tenho que alertar para isso. A pessoa não tem que atacar o imposto. Tem que atacar em como o imposto, o recurso do imposto está sendo usado. Isso. Duas coisas distintas. É perfeito. Então, eu acho que, de novo, esse programa Aeroporto Aria Restrita mostra um bom trabalho que vocês fazem. E, depois, o que acontece com esse imposto ou com essa pessoa que quer burlar o sistema ou com... Enfim, a consequência disso vocês não lidam. Vocês lidam com a... Vocês combatem a causa. Combatem ali o elemento que está criando o problema. Gente, eu estou coçando uma nariz porque a barba entrou. Está, ó. Sem piadinhas. Mas é isso. Então, assim, o trabalho de vocês é bem feito. Agora, se a cobrança do imposto, a quantidade que se paga no imposto que eu tenho uma visão e imagino mesmo que você não possa falar também compartilhando a mesma visão que a gente realmente tem uma carga tributária muito alta no país. Isso, eu posso. Eu concordo com você. Especialmente para quem tem menos e para quem tem mais não paga nada. saiu um estudo, não sei se você viu, que a carga tributária de quem ganha 4 mil era a mesma de quem ganhava 4 milhões. É surreal. É, porque à medida que você aumenta o seu ganho assalariado de renda do trabalho, a carga vai aumentando, porque a alíquota é progressiva. Só que quando você chega num nível, as pessoas não vivem. Quando você vai aumentando a renda da pessoa, a pessoa não vive só de uma carga de salário. Óbvio. Começa a ganhar do capital que é isento, que é o caso do dividendo. Fora que também bota dinheiro na empresa porque a tributação é diferente, é menos tributo e tal. E fora que às vezes a pessoa com menos recurso faz... Vou dar um exemplo assim, só para ilustrar. A pessoa viaja, vamos supor, duas pessoas moram no Rio de Janeiro. Uma tem menos recurso e viaja para Cabo Frio, aí compra algumas coisinhas, consome e tudo mais e volta. A outra viaja para a Europa, aí compra bens valiosos, compra um relógio caro, não sei o quê. Ele pede a devolução do IVA lá. Ou seja, ele comprou um relógio, o que foi para Cabo Frio, comprou um relógio na loja do shopping de Cabo Frio, pagou 30% de tributos naquele relógio que ele comprou. O que foi para a Europa, comprou um relógio de 100 mil dólares, pede a devolução do IVA quando sai no aeroporto, recebe de volta 20 mil dólares, chega aqui no Brasil com ele no pulso, é isento, não paga imposto nenhum. Por quê? Então é isso, aqui no Brasil tem essa cultura de que imposto é coisa de pessoas com menos recursos. E a gente tem que mudar isso. Eu também acho. E aí tem uma proposta rolando no Congresso, que está para ser aprovada aí, e também discutir sobre isso com o Shoa. É impressionante, o Shoa sabe um pouco de tudo, ele sabe muito de algumas coisas, mas um pouco de tudo ele sabe, tudo que você botar na mesa ele discute sobre, porque ele é um cara que tem muita cultura. Mas eu falei com ele, falei, cara, são 497 novos artigos, minha mulher me ajudou na pesquisa, 497 novos artigos, 360 páginas, 20 e tantos anexos da reforma. E a proposta é para simplificar. Não é possível que isso seja simplificar. Não é possível. E não é. Eu não li, eu estou um pouco... A gente está por dentro. A gente está por dentro. Mas eu não duvido porque é tão complexo a selva de... É tão complexo esse ambiente tributário, a legislação, que eu não me surpreenderia que mesmo tendo tanto artigo assim, ainda assim trouxesse simplificação. Eu acho que não. Mas eu entendo. Só em você concentrar, sabe, em poucos, em uma lei ou duas ou três, uma quantidade... E você consolidar várias leis ali numa só e reformulá-las dando mais modernidade, eu acredito que possa ser possível sim uma simplificação. Até a própria criação desse imposto de valor agregado já é uma simplificação. Acho que a simplificação que todo mundo queria ver normalmente é isso. Você ganha menos, você paga menos imposto. Você ganha mais, você paga mais imposto. Você ganha muito mais, você paga muito mais imposto. Isso não vai te... É isso. O cara que vai pagar 100 mil dólares no relógio, ele vai receber 20 mil dólares. Não vai fazer diferença para ele pagar 20 mil... Sei lá, quanto é que ele pagaria aqui? 30%? 30 mil dólares, né? Se ele declarar... Não vai fazer diferença para o cara. O cara tem 100 mil para pagar no relógio, sabe? Mas não é o pensamento. É, eu sei que não é. Existe... Isso aí eu estou falando uma coisa que desde que... Desde que o mundo é mundo. Existe uma classe dominante. E quem faz as leis, assim, é muito financiado pela classe dominante. Quando não é da classe dominante. Então, essa... O combate a isso, sabe? A inversão dessa situação é muito difícil. É. Porque tem os dominantes e tem os dominados. Sim. Sim. E a sociedade brasileira, ela é pouco permeável, a gente sabe disso. E quando você tenta fazer algum movimento para permeabilizar ela, para que pessoas da classe menos favorecida alcancem a classe, uma classe mais favorecida, é uma natação contracorrente. Sim. Você vê aí o sistema de cotas, que eu sou absolutamente favorável, como ele é atacado até hoje. Por quê? Porque eles querem perpetuar o pessoal que está lá em cima. Sim. Enfim. É muito complicado, né, cara? E aí, no final das contas, acaba sobrando para vocês, assim, no sentido de, né, acusar que vocês estão fazendo a aplicação de um negócio que pode ser desviado para roubo e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, é que vocês só aplicam. A gente faz a nossa parte. E eu recomendo para vocês, né, esse curso do Peter Jordan, que é o YouTube sem aparecer, porque, às vezes, você quer... Às vezes, você não tem a sorte, né, o privilégio de estar no... Aeroporto, área restrita, mas quer fazer ali teu canal mostrando algum detalhe da tua profissão, vale a pena. É o segundo link na descrição. Tem uma semana para vocês pedirem o dinheiro de volta, se vocês não gostarem. E para quem não conhece, o Peter Jordan é um YouTube aqui só no canal. O principal dele tem 13 milhões, mais de 13 milhões de inscritos. Bastante. Pô, e ele tem mais de 60 canais. É um cara que sabe ganhar dinheiro com o YouTube, vale a pena. Não vou dizer que você vai ficar rico, apesar que, se você trabalhar bastante, pode ser que você fique rico. Ele ficou. Mas, o segundo link na descrição. O terceiro link na descrição é o Mercado Livre? Tá. Mercado Livre é o seguinte. Paulo, eu gosto de futebol, você também. Eu sou, mas eu sou Flamengo, né? Então, a gente bota aqui, para quem é flamenguista, uma camisa do Flamengo. No Mercado Livre, oficial, original, não é tailandesa, não é contrabando. É uma loja oficial da Adidas no Mercado Livre, que está R$150,00 a camisa branca, a camisa 2 do Flamengo, modelo 2023. Ah, mas eu não quero, eu quero comprar um narcoteste. Nem vende, né? Mas digamos que você quer comprar um narcoteste. Vende no Mercado Livre. Vende? Narcoteste, sim. Então, vende no Mercado Livre. E é bom que, além de ter entrega rápida, os melhores produtos, a maior variedade de produtos, vocês também ajudam no nosso canal, tá bom? E o quarto link na descrição, para terminar, esse monte de link na descrição, é o nosso canal no WhatsApp. Temos quase 50 mil pessoas lá.